Conta pra mim, você já ouviu falar no TDAH, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade? Se você já ouviu falar, provavelmente você ouviu falar no TDAH em crianças. Mas você já ouviu falar no TDAH em adultos? O transtorno de déficit de atenção e hiperatividade em adultos? Sim ou não? Você tem TDAH? Você sabe alguém que tem? Você sabe como é o TDAH em adultos? Sabe ou não sabe como é? Se você quiser aprender sobre esse assunto, se você quiser saber os principais sinais e como funciona e também como é o tratamento, meu caro, esse vídeo aqui foi feito pra você. Eu sou o psicólogo Leonardo Teixeira, assista esse vídeo até o final que eu vou explicar tudo pra você. E se por acaso você é novo por aqui, se por acaso você caiu de paraquedas aqui no canal, vem aqui e já se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. E vem ser membro do canal para receber conteúdos exclusivos aqui que eu posto pra você, ou até mesmo pra ser paciente, enfim. E se você também quiser apoiar o canal, tem mais uma hipótese que você pode fazer. Vem aqui na opção Valeu Demais e apoie o canal, beleza? Bom, o primeiro sinal do TDAH em adultos, sem dúvida nenhuma, é a dificuldade de manter o foco e a atenção. Obviamente, assim como em criança e assim como o nome já diz, né? Transtorno de déficit de atenção, de falta de atenção. Então a pessoa tem muita dificuldade de manter o foco, a concentração durante um tempo. E quando a gente fala, gente, que a pessoa tem déficit de concentração, não quer dizer que ela não vai conseguir se concentrar. A pessoa até consegue prestar atenção, ter concentração, mas é por um prazo determinado de tempo. É curto, ela não consegue manter o foco. Essa é uma característica muito importante. Muitas vezes a pessoa fala, ah, falando tem TDAH, mas ele até presta atenção. Sim, ele vai prestar, o que ele não vai conseguir é manter o nível da concentração dele alto. Qualquer estímulo externo tira a concentração dele. Então é bem importante perceber isso. Outra característica, obviamente, né? Que vem do TDAH em adultos, é a hiperatividade, como o nome já diz, né? Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Então, isso é clássico, né? A pessoa tem muita hiperatividade, ela não consegue parar, ela tá sempre se mexendo. Se ela para, ela fica com alguma agitação psicomotora. Se ela tá no celular, ela não consegue ficar no celular, assim, parada, de boa. Ela fica andando. Enfim, as coisas acontecem através disso. Então, a hiperatividade é uma coisa clássica no TDAH e é uma coisa base, né? E é obviamente que isso vocês já sabiam, né? O déficit de atenção e a hiperatividade são duas coisas que você já imaginava, que já sabia que tinha no TDAH, assim como em crianças e adultos. E agora vem outros pontos, outras características, outros sinais, que são características específicas do TDAH em adultos. Um sinal claro do TDAH em adultos é o comportamento impulsivo. Junto com a hiperatividade, a pessoa age impulsivamente. Muitas vezes ela age primeiro e pensa depois. É claro que não são em todos. Quando a gente fala de saúde mental, não dá pra colocar como regra, não é escrever em pedra. Porém, é uma característica que acontece muito, que é notório. Geralmente a pessoa é impulsiva, ela faz as coisas impulsivamente, muitas vezes sem pensar. Outra característica importante, como a pessoa tem essa hiperatividade, esse comportamento que geralmente é impulsivo e esse problema de concentração. Geralmente essa condição da pessoa traz alguns relacionamentos instáveis. A pessoa tem uma dificuldade de deixar um relacionamento dela mais estável, né? Então, relacionamentos amorosos, muitas vezes ela tem dificuldade nos relacionamentos, até pela impulsividade dela. E também, junto com esses relacionamentos instáveis, vem uma característica clássica que é, muitas vezes, o descontentamento com a vida profissional. Por quê? Ela já tem essa dificuldade de concentração. Com isso, vem a dificuldade nos relacionamentos interpessoais, que não é só nos relacionamentos interpessoais amorosos, mas também no trabalho, porque isso abrange todas as esferas da vida da pessoa. Então, em muitos casos, a pessoa fica insatisfeita com o trabalho, com a profissão, com o desempenho profissional dela e com os relacionamentos profissionais dela. E uma característica muito grande que eu percebo também no TDAH em adultos, que eu vejo no consultório, é a baixa autoestima. Muitas pessoas que têm TDAH, que são adultos, elas têm autoestima baixa, por toda a condição que apresentam, pela dificuldade de concentração, por ser hiperativo, por muitas vezes ter problemas em relacionamentos, a autoestima é baixa. Então, através disso, eu convido vocês, se você é adulto, você tem TDAH, que você faça uma reflexão agora e veja como que é a tua autoestima. Se você tem dificuldade no teu relacionamento com você mesmo ou não. Perceba isso em você. E com isso, gente, eu gostaria um pouco de falar pra vocês do tratamento. Depois de tudo isso que eu apresentei aqui pra vocês, é muito importante que faça o tratamento. O tratamento é multiprofissional. Tem que procurar um médico pra dar aquela medicação correta, na dosagem correta, tudo certinho pra que trabalhem neurologicamente os neurotransmissores, pra que te ajudem na concentração, enfim. É muito importante fazer esse acompanhamento médico. E também, obviamente, o tratamento psicológico. Já começando pela autoestima. Vai te ajudar na tua autoestima, vai te ajudar nos teus relacionamentos, vai te ajudar em todos esses pontos que eu trouxe pra você nesse vídeo. Vai te ajudar no teu comportamento impulsivo, se você tá muito impulsivo. Então vai te ajudar a mudar o teu comportamento, mudar as tuas emoções, teus sentimentos. É claro, gente, quando a gente fala de terapia, as coisas não acontecem da noite pro dia e não dá pra prometer uma melhora. Tudo vai depender do trabalho do terapeuta que você procurar e do teu esforço no tratamento. Então se esforça no tratamento, procure um terapeuta que vai te ajudar bastante, que tem muita chance de que você consiga um desempenho muito bom na tua psicoterapia e melhore a tua qualidade de vida. Beleza? Através disso, eu tenho uma ótima, eu tenho uma excelente notícia pra você. Isso mesmo que você ouviu. Se você não sabe onde encontrar um terapeuta, um psicoterapeuta, um psicólogo, se você não tem, eu mesmo posso ser o teu psicólogo. E como isso funciona? É simples. Vai lá no meu Instagram. Primeiro me segue no Instagram, tá? Se não seguir, eu não vou nem te responder lá. Me segue no Instagram e me manda um direct. Tem muito conteúdo legal lá, tem muito conteúdo bom de psicologia lá no meu Instagram, então me segue lá. Me manda um direct, fala que você veio pelo YouTube e que você quer marcar uma consulta comigo, uma consulta online. Eu posso te atender independente de que lugar do Brasil ou do mundo que você esteja. Eu te atendo. Me manda lá, fala que você veio pelo YouTube que eu te explico como funciona o tratamento lá. Te espero lá no Instagram, hein? Vai lá. Beleza, gente? Mas é mais importante de tudo. Faça tratamento, faça um acompanhamento pra melhorar a tua qualidade de vida e a tua saúde mental. Beleza? Não sai desse vídeo antes de vir aqui, ó. Comenta pra mim aqui embaixo. Você tem TDAH? Tem ou não tem? Você conhece alguém que tem? Quais sinais? Quais sintomas aí se você tem? Qual você não tem? Comenta pra mim aqui embaixo, tá? Você já fez algum tratamento? Comenta pra mim aqui, tá bom? Já tomou alguma medicação? Fez alguma coisa? Comenta pra mim aqui embaixo que eu quero saber. Beleza? Eu vou ler o teu comentário. Se você tiver alguma dica de vídeo, também manda aqui pra mim aqui embaixo. Se for bom, eu vou fazer. Manda com a hashtag LeoResponde que eu vou te responder. Não sai desse vídeo antes de se inscrever no canal e de ativar o sininho. Beleza? Ativa as notificações porque toda semana tem 3, 4 vídeos novos aqui no canal. E vem ser membro do canal. Beleza? Um grande abraço. Estão junto. Valeu! E vem ser membro do canal.